Jeca Total Jeca Total Jeca Total Olá minha gente do bem Nós vamos começar o segundo Jeca Total Podcast E hoje nós temos um papo aqui Muito bacana O Jeca Total é uma realização da Secretaria De Comunicação do Partido dos Trabalhadores De Ribeirão Preto e da Secretaria De Cultura do mesmo PT aqui da cidade Antes de qualquer coisa Eu quero agradecer a minha companheira Que ela fica nos bastidores Mas esse podcast Também é dela Ao Zé Alfredo Carvalho Ao Anderson Zorea Ao Cipó E quem eu vou apresentar aqui A minha convidada de hoje É Adriana Scanavês Tudo bom Adriana? Tudo bem Márcio, obrigada pelo convite Eu quero dizer que é um prazer enorme Eu já falei várias vezes pra você pessoalmente Mas eu quero falar em público Que eu sou seu fã E tenho uma admiração pelo seu trabalho E pela sua militância pela cultura Ah, e o carinho, o respeito e a admiração É muito recíproco, Márcio Obrigada, minha querida Obrigada Adriana, você é atriz Mas principalmente palhaça Sou Então a gente estava conversando aqui Um pouquinho off E você veio de Holândia Cursou teatro aqui Em Ribeirão Preto E aí, depois disso O que você fez? Bom, eu saí da faculdade Já na faculdade de artes cênicas Eu tive contato Com o meu professor Dino Bernard Que é uma referência Aqui no nosso estado E comecei a trabalhar com ele Antes mesmo de sair da faculdade Dentro da Cia Cornucópia de teatro Companhia que até hoje faço parte Mas em 2012 Eu fundo a minha companhia Que é a tua companhia Junto com a minha companheira Cíntia E ali a gente começa a desenvolver Mais palhaçaria do que teatro Falei, vou ficar no teatro aqui com o Dino Vou explorar a palhaçaria Dentro da minha companhia Porque a minha companheira Já tinha um histórico de palhaçaria Já vinha de um movimento forte Ali de Presidente Prudente Com Rosa dos Ventos Com grupos já conhecidos Da palhaçaria E comecei a estudar Para dirigir ela No espetáculo Que a gente tem até hoje Que é a palhaça Sola E dali não paramos mais Entendemos Nos apaixonamos Pelo estudo da palhaçaria mesmo Comecei a trabalhar Nasceu a Modéstia Que é a minha palhaça Que é a companheira da Piolinha Que é a palhaça da minha companheira E estamos aí até hoje Hoje a companhia vai para 10 anos Assim como o meu relacionamento E a gente fica ali no teatro Com a Corno Copa E na palhaçaria Com a tua companhia E no meio disso Com a produção cultural também Que a gente desenvolve um trabalho Durante a pandemia A gente fez algumas reuniões E eu não entendi Agora eu não entendi Porque eu lembro Eu te perguntei Se é a tua 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 Tem uma história engraçada Desse nome Porque as pessoas perguntam A tua Porque é um nome Até que comum Um dia Eu e minha companheira Brincando A companhia ainda Não tinha nome Porque a gente Estava começando A trilhar Essa perspectiva De montar espetáculo E tudo mais E a gente cantando A musiquinha Como pode um peixe vivo Sem a tua Sem a tua Sem a tua Companhia A hora que a gente falou isso Nós falamos Vai ser esse nome A companhia A tua Companhia Mas é a tua De ser Ou de atuar Ou Para ter essa habilidade Exato A tua A tua Companhia E a tua De atuação E aí ficou A tua Companhia Eu estava Começando a te contar Eu Na década De 80 Eu fiz uma peça No Rio Que chamava Super Zé Eu trabalhei como ator Também E eu fiz um palhaço Eu baixinho Eu tenho 1,62m E o meu amigo Tinha 2m E pouco E era muito bacana Ele acabou Seguindo Ele acabou Seu palhaço gigante No programa Na Angélica Eu saí do teatro Mas ele continuou E vocês estudam A palhaçaria Brasileira E nós falamos Agora aqui Do Benjamin Eu queria que você Falasse um pouco Porque quando eu soube Eu conheci o Benjamin Por meio dos livros Do Tiorão Zé Ramos Tiorão Falando da cultura popular Na cidade Ele usava blackface Sim Usava E que depois A gente Desmistificou Essa questão Como é que chama Blackface no negro Whiteface Whiteface Porque ele botava branco Ele botava branco Whiteface É isso mesmo Nunca tinha passado Parado Eu pensei agora Quando eu falei Como blackface Se ele era negro Sim Foi o primeiro palhaço negro Ou o primeiro palhaço do Brasil Primeiro palhaço negro 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 E aqui na história de Ribeirão A gente tem o Piolim Que todo mundo conhece Também A gente começou um estudo Num período que Nós recebemos um convite Para ir para as fundações casas E aí Apresentávamos nas fundações Aqui da região de Ribeirão Preto Depois se estendeu Para o interior de São Paulo E começamos a estudar As cenas clássicas Para poder apresentar Dentro da fundação casa E aí a gente começou O estudo da palhaçaria Entender inclusive Esse lugar da palhaça negra Que é um lugar ainda em comum Existem palhaças negras Mas ainda é uma parcela Muito pequena E o que isso representa Inclusive Nesse Nesse momento Que a gente vive Porque Ainda é um espaço Que a gente discute pouco Existe Alguma diferença Sem ser só da língua Quando se é um palhaço Ou quando se é um clown Ou não Olha Muita gente fala sobre isso Porque a clown É uma nomenclatura Inglesa Mas eu entendo Eu me recuso A gente dentro da nossa companhia Eu e minha companheira A gente não fala clown Nós falamos palhaças Por conta de Defender a nossa língua Porque eu acho que No fazer O clown E o palhaço Eles estão no mesmo lugar É a mesma No mesmo lugar Tem gente que diferencia E eu entendo Dentro do estudo Que a gente desenvolve Que é a mesma coisa É só uma nomenclatura Diferente E quais são os seus projetos Atuais No âmbito do teatro Ou da palhaçaria Claro Nós temos O espetáculo Palhaça Sola Que agora a gente está fazendo Uma gravação Para poder disponibilizar Ele em audiovisual Não uma gravação de teatro Mas uma versão audiovisual Estamos montando Um espetáculo novo Que chama Planeta Só Terra Que também É um monólogo Que eu dirijo E é a Cintia que faz E estamos montando Um número também De palhaçaria E número de trapézio Que chama Cadê Que sou eu E minha companheira Em busca do nariz Ali na brincadeira Do trapézio Então atualmente A gente tem esses três projetos De palhaçaria Legal Andrei Eu vou te fazer uma pergunta agora Que é praticamente Irrespondível Mas como eu estou fazendo Um inventário Das pessoas que eu convido Que eu vou convidar Para cá Eu queria que você Me respondesse O que é cultura Para você Pergunta de milhão De milhão Pergunta de milhão Nossa é complicado Essa pergunta né Marcio Porque a gente na militância E a gente fica falando O tempo todo de cultura E aí quando vem Essa questão O que é cultura Nesses tempos mesmo Nós divulgamos Um vídeo do Gil Dizendo que cultura É tudo Que a gente precisa tirar A cultura desse lugar Intocável Nós e a cultura Eu entendo muito Nesse caminho Cultura é a forma Que a gente encontra De viver em sociedade De viver em comunhão Em coletivo A forma que a gente Se expressa O que a gente veste O que a gente fala É cultura É a forma Que vai notear A nossa postura E como a gente Vai viver E enxergar o outro Então eu não consigo Desassociar a cultura De todas as escolhas Que a gente faz na vida E fica difícil Definir Porque em geral Quando se fala Cultura Se pensa em arte Exatamente É muito diferente Artes eu acho Que é uma ferramenta Dentro da cultura Mas não é somente isso Por isso que quando a gente Na militância Fala Nós estamos brigando Por cultura Muitas vezes As pessoas acham Que a gente está brigando Pelo teatro Que a gente está brigando Pela música Pela dança Nós estamos brigando Pelos direitos culturais Que é de todo mundo Que é Dos fazedores E fazedoras de cultura Mas é Para a dona de casa É para o senhorzinho Que está em casa Para as pessoas Para os cidadãos E cidadãs Para os munícipes É para todo mundo Direito cultural De fruir cultura De respeitar as manifestações E expressões culturais Na sua diversidade Do que acontece ali No seu território Do que acontece na periferia Do que acontece em lugares Que você ainda não conhece É muito mais abrangente Do que só as artes Especificamente Inclusive Desse circuito hegemônico Porque além de tudo A gente reconhece artes Como teatro Dança Música Cinema E a arte em si Também é muito mais Abrangente que isso Como que você vê Essa diferenciação Que a sociedade faz Entre por exemplo Arte erudita Arte popular Artes visuais E artesanato Teatro profissional Teatro amador Teatro amador Como você vê isso? Primeiro que essa questão Do erudito Eu não sou uma especialista Nisso Mas eu tenho um entendimento Que é muito equivocado Quando a gente coloca Essa comparação Do erudito e popular Como se o popular Não precisasse de estudo A gente associa o erudito A essa elite Ao estudo Ao acadêmico Quando o popular Ele também Ele é estudado Ele também está na academia Ele também Tem uma história Então eu Eu não consigo Entender muito Essa diferenciação Eu acho que tem Diferença na arte Da música erudita Da música popular Mas eu entendo Que as pessoas Colocam esse erudito Como sendo melhor E não como sendo Uma característica Diferente Mas como se estivesse Num patamar Diferente do outro E o profissional E o amador Eu compreendo Que tecnicamente Os dois podem ter A mesma qualidade Eu acho que o que define É que um Você vive daquilo E o outro Você pode ter A mesma dedicação O mesmo empenho O mesmo estudo Mas provavelmente Você não precisa Daquele segmento Para sobreviver Para viver Financeiramente Eu entendo O profissional E o amador Nessa diferença Específica De financiamento Porque eu conheço Muito grupo amador Que é bom Para caramba E que bate Em muito grupo Que se diz Profissional Inclusive Eu estava tomando banho Pensando para vir Para cá E eu pensando Em quem convidaram E todos pensando Em sacos de dinheiro Dito por lá E me veio na cabeça Um violonista Muito famoso E um amigo Aqui de Ribeirão Que é um super violonista Também Os dois são dentistas E os dois Ficaram como dentistas A vida Um é o Guinga Que é o maior violonista Do Brasil E o Guinga Ele foi com um diretante De violão Mas é um super profissional Um super compositor Então não tem Essa diferenciação Me parece Que é um pouco Para ajudar A dominação Da elite Sobre A elite dominante Sobre os dominados Eu só consigo entender Por aí Total Porque Bem Vários artistas Conviveram Beberam Do artesanato Seja ele Da cultura negra Dos indígenas Dos ribeirinhos Enfim Quantos artistas Não vão chupar Entre aspas Aprender Internalizar aquilo Para depois Fazer a sua própria obra São vários Que trabalham assim Eu acho Nossa Achei que Você colocou De uma forma Maravilhosa Eu acho Que é um mecanismo Inclusive Para apagar A história De outros artistas E de outras artes Em geral Eu vou falar Que constantemente No Pierre Bourdieu Que eu estou estudando agora Ele fala Que é isso Que é a escola Que é a responsável Por criar os cânones Por que Há quanto tempo Você ouve falar Dos mesmos livros Para serem lidos No Enem Ou no vestibular Das faculdades Ninguém coloca Quer dizer Coloca Mas muito pouco É como se Se você Parece que Se você não leu Machado de Assis Você não leu nada Exato Tirando nenhuma importância Do Machado de Assis Pelo contrário Mas há coisas acontecendo Então o Pierre Bourdieu Fala Que a escola Inclusive Ela cria essa defasagem Parece que tudo Que é bom Está lá atrás Exato E outra coisa também Tudo que é bom Está lá atrás E quantos E quantas Lá de trás Que foram apagadas Sim Que não são vistas Que ninguém diz Que não é estudado Na escola Você topou num ponto Super legal Eu nunca acreditei De todos os períodos Que só existisse Só existisse aquele cara Eu não consigo acreditar Que só o Beethoven Era bom na época dele Só o Mozart E o Hayd Quantos ficaram no meio do caminho Porque não tiveram oportunidade E isso acontece agora Então vou aproveitar E puxar para você Você pensa no teu trabalho Em fazer alguma coisa Independentemente Independentemente de buscar Um sucesso Estrondoso Digamos assim Porque Para o público Em geral O sucesso estrondoso É ser atriz da grupo E o pessoal do teatro Em geral Não está nem aí Com a grupo Às vezes pinta uma oportunidade Tiver que trabalhar Vai trabalhar sim Mas não é objetivo Para você assim Você prefere Trabalhar nessa coisa Mais artesanal Porque o teatro É muito mais artesanal Muito mais interessante Durante um tempo Logo que eu me formei Eu trabalhei como educadora social Ali eu entendi Que a arte Era uma ferramenta De transformação social Aquilo me dava Um prazer gigante Saber que através do teatro A gente conseguia discutir Pertencimento do território Discutir a realidade Daquele território Que eu fazia parte E eu acho que isso ainda Está muito em mim Eu não trabalho mais Enquanto educadora social Mas eu acredito Que no meu fazer artístico Dentro do teatro E da palhaçaria Entender o meu sucesso É entender que eu estou Cumprindo essa missão Que eu estou chegando Em lugares Que a maioria Dos territórios Não tem acesso Às artes em geral Que a gente está Possibilitando discussões Sobre isso Que a gente está Abrindo para jovens Para crianças Para pessoas Que não têm contato Com as artes Mesmo não tendo Ou dentro da escola Ou fora Que a gente consegue chegar Com essas questões Isso para mim É o sucesso O teatro chegar Onde ele não chega A palhaçaria chegar Onde ela não chega E que essa ferramenta Também possa trazer discussões Que no dia a dia Talvez se não fosse pela arte Seria Nós estamos vivendo Essa cultura do ódio Muitas vezes Na arte A gente consegue diluir Essas discussões De forma lúdica Leve Não fica só Na palavra Na discussão Do você entende O que eu estou dizendo A arte Ela tem esse lugar também Da sensibilização E do resgate De coisas que a gente Quer discutir Através do lúdico Para mim É esse o sucesso Eu consegui Através daquilo Que eu escolhi fazer Que é do teatro E da palhaçaria Discutir coisas importantes Da nossa sociedade Se eu conseguir fazer isso Eu estou satisfeita Eu estou com sucesso Não preciso ir para a Globo não E se eu conseguir Me manter financeiramente Melhor ainda Melhor ainda Tem um teórico Canadense Chamando Howard Gardner Que ele quebrou Essa coisa Do teste de QI Porque teve uma época Inteligentão Era só aquele Que sabia matemática Então ele dividiu Em oito inteligências Uma delas Ele chama de Inteligência interpessoal Inteligência intrapessoal Quer dizer A capacidade de se relacionar E desenvolver a autoestima Você acha que o teatro Ajuda nisso? Nossa Não tenho dúvida nenhuma Não tenho dúvida Tanto que o teatro Às vezes Ele é ferramenta Dentro de empresa Dentro de processos Para a pessoa conseguir Se expressar melhor Se apresentar melhor O teatro Ele não está só Nesse lugar Da arte Ele está Como ferramenta mesmo De emancipação Do pensamento De postura De protagonismo Eu tenho uma história Se você me permite Contar Que ela é Rapidinha Eu tinha um aluno Nesse período Que eu era Educadora social E era um menino Essa ONG Que eu trabalhava Era na periferia E esse menino Já estava envolvido No tráfico de drogas E tudo mais E ele tinha Uma baixa estima enorme E ele não gostava De fazer as minhas aulas Ele ficava sempre Muito quietinho No final do ano Vamos montar o espetáculo Ele não queria participar De jeito nenhum E aí eu convenci ele A fazer uma ponta Ele passava De uma ponta a outra E tinha uma fala Era uma fala engraçadinha Ele fazia uma gracinha E saia Deu muito trabalho Para ele aceitar Mas ele aceitou No dia da apresentação Ele fez E ele foi um sucesso As pessoas saíram dali Lembrando dele E ele tinha E era assim 15 segundos de passagem E ele entendeu O protagonismo dele Ele entendeu As pessoas A importância Das pessoas Enxergarem ele Esse menino Se transformou Em uma outra coisa Depois disso Ele chegou para mim E falou Olha Eu não vou morar mais Com a minha avó Que era naquele território Que ele morava Eu vou morar Com a minha mãe Porque eu não quero Mais ficar no tráfico Eu quero fazer teatro As pessoas me enxergaram Olha que legal Você ouvir Um adolescente dizer isso As pessoas me enxergaram É isso que as pessoas No fundo querem Elas querem serem vistas Elas querem serem respeitadas E eu acho que o teatro Tem essa função também Então quer dizer Que além de desenvolver Inteligência intrapessoal Interpessoal Ela dá visibilidade Ela dá visibilidade Ela dá protagonismo Você é protagonista Da sua vida Das suas escolhas O Pierre Bourdieu Diria que ela dá distinção Ela dá distinção Entendeu Porque você pode Nós não somos ricos Não tem artista rico Mas não são os que estão Os midiáticos Os midiáticos Mas A gente sempre se distingue Na sociedade Mesmo sem dinheiro Pelo capital cultural Que a gente tem E por aquilo que a gente faz Diferente dos outros Sim Com certeza Mas além do trabalho Da palhaçaria Do teatro Você também é uma militante Da cultura Inclusive você É pré-candidata A deputada estadual Num coletivo Fala um pouquinho Para mim sobre isso Como que isso aconteceu Da militância Até a militância Partidária Tá Pandemia Eu acho que Muitas pessoas Estão falando da vida Assim É a vida antes da pandemia E a vida depois da pandemia No começo da pandemia Eu vi muitos amigos Passarem necessidade Muita gente ali Das artes Que eu conhecia Com muita dificuldade De se reinventar De falar O que eu vou fazer Não posso sair da minha casa Não posso O que eu vou fazer E na época Eu estava tramitando Aldier Blanc A lei emergencial E eu já era produtora Comecei a trabalhar Com a produção Em prol dessas pessoas Que não davam conta De pensar fora da caixa Naquele momento De como a gente Vai se reinventar E aí Eu e minha companheira Fizemos um projeto Que chama E agora produção Que era pra ajudar Essas pessoas A se produzirem A entender de tal Comecei a estudar Aldier Blanc Comecei a criar Núcleos De tirar dúvida De como que você pode Continuar o seu trabalho Da sua casa E é um bichinho Eu falo É um bichinho que te pica Que não tem mais volta Quando eu entendi Que o que eu sabia Podia ajudar muito As pessoas Falei Eu preciso ficar Nesse lugar Comecei a me ocupar A entrar em movimentos Entrei no Fórum Pro Cultura Da região metropolitana Entrei no Fligsp Que é o Fórum Do Litoral Interior Oro e Grande São Paulo Fui entrando nos movimentos Fui participando Dos debates Fui entendendo A problemática Que a gente tem Quando a gente fala De políticas públicas Da cultura Fui me aproximando Dessas pessoas Que já estão aí Na luta Há muito tempo Muito antes De pandemia Porque essa luta Pelo desmonte Da cultura Ela não vem agora Já é uma luta antiga E aí me aproximei Desse núcleo E a gente Desde então Desde começo Da pandemia Vem pensando Em espaços Que a gente Possa ocupar E de fato Parar de tampar buraco Criar novas perspectivas Para as pessoas E não só Para os fazedores De cultura Aproximar esse diálogo De cultura Das pessoas Porque as pessoas Em geral Elas não falam De cultura A gente fala Do SUS A gente fala De outros sistemas Mas quando vai falar Sistema nacional De cultura O que é isso? Para que serve? Isso deveria estar Na boca das pessoas Você tocou num ponto Desculpa te cortar Você tocou num ponto Muito importante Porque a gente tem o SUS Que é o sistema único De saúde A gente tem o SUS Que é o sistema único De saúde social E o sistema O SNC Que é o sistema nacional De cultura E quando a gente Fala disso Isso é inaceitável Por que? Para que? O que é isso? Mas você acha Que na pandemia Também as pessoas Começaram a dar Mais importância Ao que a gente faz? Ah, com certeza A cultura salvou As pessoas Do enlouquecimento De uma forma Salvou sim Porque muita gente Adoeceu Não só da doença Mas de tudo Que a gente viveu Mas quem segurou A sanidade das pessoas Em casa? A leitura O cinema As séries Foram as manifestações Culturais As expressões E quem não fazia isso Fez o que? Eu vi muito acontecer Bebeu demais Eu vi muita gente Bebendo demais Durante a pandemia Quem se revirou ali E falou Vou fazer de outra maneira Foi a cultura E muitas vezes Dando um trabalho De graça Oferecendo seus trabalhos Virtualmente De graça De graça De graça Sem receber nada Passando necessidade Em casa Porque os trabalhadores Da cultura Também passaram necessidade E aí voltando na história Dentro desse coletivo Muito motivado Pelo Fligsp Nós decidimos Vamos manter esse coletivo E vamos montar Uma chapa coletiva Para concorrer Na Lespe Porque chega De nós Sem nós Chega de Colocar na mão De outras pessoas Os nossos desejos Em relação à cultura Vamos nós Falar nesses espaços De poder Sobre a cultura Então hoje Nós somos um coletivo De 13 pessoas Espalhadas pelo estado De São Paulo De regiões Distintas Pessoas Que tem um entendimento Dos seus territórios De como a cultura Está nesses locais E a gente se juntou Montamos o povo Da cultura E é esse coletivo Que vai sair Para mandar Outra coletiva Para a pré Estamos nesse momento Pré-campanha Para a Lespe Para a candidatura Deputada Estadual Fala-se muito Na bancária BBB Bala, boi E bíblia Dos evangélicos Dos latifundiários E dos policiais Então agora A gente vai fazer Uma BBC Bala, boi, bíblia E cultura E cultura A gente tem que se colocar Eu vejo muita crítica Quando eu comecei Eu comecei a militar Fortemente Assim há pouco tempo Mais velho mesmo E muita gente Escrevia nas redes sociais Oh, mas volta para a música Volta para a música Como se não fosse possível Casar música Com militância política Como você vê isso? Olha, eu acho desassociável Eu acho desassociável Porque a gente Fazedor de cultura A gente não está tão longe Da política assim O que a gente está fazendo Todos os dias na rua Não está distante A diferença é que É uma política institucional Você sai de um movimento Para ir para um lugar institucional Mas onde estão as leis? E que mania é essa Que a gente tem? Que visão é essa Dessa velha política De que as pessoas Que estão lá Elas estão distantes Do que elas estão defendendo Se a gente vai defender cultura Que tem alguém da cultura ali Se a gente vai defender saúde Que tem alguém da saúde Que a gente possa ter representante De todas as áreas De todos os segmentos Porque a gente tem conhecimento Das necessidades Das políticas públicas Que a gente precisa Chega de dar essa demanda Para outros e outras Então eu não desassocio Eu acho que a diferença É que nós E aí eu falo pelo povo da cultura Nós não estamos querendo Ter profissão Sermos políticos por profissão Nós estamos querendo Exercer a política Institucional Nós estamos querendo Ter voz e vez Nas construções da lei Nós estamos querendo Voz e vez Para a hora que falar de cultura Falar Epa A gente sabe dos nossos territórios É disso que a gente precisa Não é disso que vocês estão falando não Você acha que sem essa militância De trabalhadores da cultura De artistas Teria saído O congresso se mobilizaria Para fazer a lei A lei Paulo Gustavo Principalmente a lei Aldir Blanc De jeito nenhum De jeito nenhum São leis que saíram das bases Da militância Do povo pedindo Da necessidade Tanto a lei Aldir Blanc Como a Paulo Gustavo E o veto Que esse ser Que ocupa a presidência Que eu nem falo o nome Esse veto também caiu Pela militância Pela luta Das pessoas de base Senão não teria acontecido E não teria caído o veto Eu tenho certeza disso Porque ninguém ia se mobilizar Para fazer isso Imagina E eu acho que é isso Que a gente está tentando transformar Essa sociedade Que não briga pela cultura Porque não enxerga E não se sente pertencente dela Como se cultura Fosse direito dos fazedores Mas pera lá A saúde É direito só dos médicos? Não é de todo mundo? O direito O advogado Ele advoga para ele Ou ele advoga para a sociedade Por que a cultura Também não é de todo mundo? Porque eu ainda vislumbro Um momento Em que a sociedade De forma geral Vai lutar E vai defender A cultura do nosso país Eu ainda acredito Nesse momento Porque a cultura Como você falou Ela tem um elemento Também terapêutico Como se na pandemia Não fosse a cultura Uma terapia informal As pessoas tinham pirado Todo mundo Ela está em muitas instâncias A cultura Inclusive Esse é um bom papo Para a gente discutir As transversalidades da cultura A cultura está na educação Ela está na saúde Ela está na segurança pública Olha o debate de cultura Dentro da segurança pública O tanto que é importante Quando você Entende o território E você Ocupa esse território E dá o sentimento De pertencimento Das pessoas Que estão ali Olha como aquilo Em termos de violência Tem uma redução drástica Olha o que a fábrica de cultura Por exemplo O projeto de fábrica de cultura faz É isso, não é? Entra num espaço periférico E muda aquela realidade Em sentido Estou falando Nesse lugar de violência Desse tipo de estatística Não é no sentido de Vou colocar cultura Na periferia Porque isso é uma discussão Também que a gente Sempre precisa afirmar Periferia tem sua cultura É que a gente tem Muros invisíveis E acha que a coisa não acontece Não nesse sentido Mas no de segurança pública É um exemplo muito claro De como a cultura influencia Eu comecei a ler um livro hoje Que se chama Cultura e Direitos Humanos Quer dizer A cultura está ligadíssima A direitos humanos Tanto na Constituição brasileira Como na ONU Na Declaração Universal De Direitos Humanos E cada vez foram ampliando Que não consegui ler até agora Cada vez mais ampliaram Estão ampliando O espaço da cultura Sendo reconhecida Como parte Dos direitos humanos Isso é muito importante Para a gente Agora você tocou Num ponto muito interessante Que eu acho Que a gente tem que conversar Que é exatamente Sobre a Fábrica de Cultura 4.0 Antes de qualquer coisa Qual a avaliação Que você faz Da gestão cultural Pública Aqui na cidade Nossa Olha Eu acho que É uma gestão Que não enxerga a cultura Que não vê o potencial Da cultura Muito pelo contrário Tem um histórico Eu defendo isso De apagamento De Leva a cultura para lá Que aqui a gente Não precisa disso Sendo bem clara Eu não vejo Uma secretaria Que trabalhe Acredite No potencial Cultural Do nosso município Porque a gente Está falando Ribeirão Preto Vou usar o exemplo Do PROAC Que é O único programa De estado Que as pessoas Conhecem melhor Que é o único programa De fato De estado Que funciona Nós estamos Ribeirão Preto É a terceira cidade Com maior recurso Que pega maior recurso A gente tem uma cadeia Produtiva Gigantesca Em contraponto Nós temos uma gestão Que não olha Que não reconhece Essa cadeia produtiva E que muito pelo contrário E que não escuta Não dialoga Passa por cima Do conselho Não reconhece O conselho Como uma ferramenta De participação social E assim Vai de mal a pior Eu quero conversar agora Com quem está nos assistindo Porque o que acontece É que a fábrica de cultura 4.0 É um projeto do estado Muito interessante Como a Adriana já falou Mas era para estar Na periferia Para as pessoas Que não tem acesso Nem a fruição Nem o fazer cultural Então eu vou dar Um histórico para vocês Que em 1996 A prefeitura Doou Uma 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 Agora, na regulamentação do uso do palácio, no artigo 3, dado o decreto número 168, diz o seguinte Nenhuma entidade pública ou privada poderá instalar-se administrativamente em suas dependências A nossa gestão de cultura, a secretária de cultura Isabela Pessotti e o prefeito de Hogueira Resolveram instalar no alto do Morro de São Beto, ali onde está o Teatro de Arena, o Teatro Municipal e a Casa da Cultura Que é um patrimônio histórico Não satisfeitos em não levar isso para a periferia, colocar isso praticamente no centro da cidade Imaginem que mora distante para chegar aqui, quanto gasta, isso vai ser fácil vir Eles, 24 horas antes, avisaram os funcionários para saírem do prédio, para mudar para outro lugar Que eles iam começar as obras, mas não consultaram nenhum conselho de patrimônio, nenhum conselho de cultura, ninguém Adri, como você está vendo essa facada que a gente está tomando pelas costas? Uma administração, como você acabou de falar, que não houve a sociedade civil O conselho, hoje eu não faço mais parte do conselho, mas já fui conselheira E durante um tempo houve um diálogo em relação à vinda da fábrica Porque o conselho, vou reforçar aqui a fala deles, ninguém é contra a fábrica de cultura Por tudo isso que a gente já colocou aqui Você tem que falar o tempo todo? Tem que falar o tempo todo, ninguém é contra a fábrica de cultura É uma iniciativa incrível, mas ela está colocada no lugar errado Nós estamos pensando fábrica de cultura num lugar central Essa discussão já foi feita, inclusive uma das justificativas era Nós vamos colocar corredor de ônibus para chegar fácil Mas não é sobre isso, não é sobre a facilidade de chegar ali É sobre quanto tempo essa mãe da criança que vai estar ali vai ter dinheiro para pagar o passe Para a criança ocupar aquele espaço, para ter aula Aí a gente tem a notícia que a polícia militar vai ocupar a rádio amador Que faz parte desse complexo Como você pensa uma fábrica de cultura com a polícia militar ali do lado? A ocupação da periferia, com o histórico que a gente já sabe de periferia e polícia militar Como é que a periferia vai ocupar com a fábrica de cultura e a polícia ali do lado? Então a gente tem vários entraves aí que foram dialogados Mas a gente entendeu que essa briga de onde a fábrica vai ser instalada já era perdida Então tá, então vai ser na fábrica? Vai ser na fábrica, como isso vai se dar? Porque por exemplo, hoje a gente tem uma demanda de ocupação do municipal Pelos artistas da cidade que quase não dá conta de atender todo mundo para usar E agora com a fábrica como vai ficar? Explica para quem está no centro A fábrica vai utilizar o teatro municipal E aí tem ali no seu regramento que ela vai usar de segunda a sexta Durante o dia e à noite para a população ribeirão pretana, para os fazedores Mas aí eu te pergunto, o espetáculo que vem ele chega para montar, para se preparar sete? E aí às oito ele apresenta? Você não ocupa o espaço? Como vai se dar isso? Teatro de arena, a mesma coisa A Casa da Cultura, que agora passa por essa reforma Que foi arbitrária porque não é que a gente não quer Tá embargada, inclusive Tá embargada Não é que a gente não quer que reforme Não é nada disso, só que cadê os conselhos que precisam estar atuando junto com a gestão? E lá tem a escola, a escola de arte do bosque, Cândido Portinari E tem a biblioteca Guilherme de Almeida Para onde vão esses equipamentos? Então, a escola foi uma briga muito grande que nós travamos Para que ela não saísse dali Porque a identidade da escola está naquele perímetro Não adianta pegar a escola e colocar em outro bairro É a escola de arte do bosque Precisa ficar no bosque Brigamos, veio a devolutiva que sim A fábrica vai acolher a escola de arte Mas vai acolher como? Vai acolher e vai entender a escola Vai colocar outros tipos de aula ali E vai transformar a identidade da fábrica no que é Isso vai se misturar? A identidade da escola vai permanecer? Ela vai ter autonomia como ela sempre teve? Isso precisa ser discutido A biblioteca que está ali Nesse desmonte que você contou De sai de um dia para outro Ela também saiu Atualmente eu não sei para onde ela foi Porque eu tenho notícias de que Os livros foram para um lugar Os funcionários foram para outro Mas aí está o problema da gestão Não tem diálogo Não tem diálogo Olha, nós vamos para tal lugar Vamos ficar tanto tempo E, Ofri, você falou uma coisa muito interessante Se a gestão tivesse diálogo com a população Tivesse trabalhando de maneira a realmente fomentar a cultura da cidade Seria a coisa mais fácil do mundo A gente não ia apoiando Vamos fazer isso e vamos mudar lá para o palo São só 50 dias Tudo bem, fica lá por 50 dias e volta Mas a gente sabe que se foi para lá Vai ficar lá e vão continuar não respeitando a gente Essa sua fala é super importante Porque é bom ter um espaço que isso fique claro Quando a gente briga Porque, por exemplo, agora Parte da administração da secretaria foi para o palace Que foi essa lei agora que você acabou de ler O palace não pode ser ocupado por administração Ah, mas são só 40 dias Isso é a devolutiva que eles estão dando para nós, né Vamos ficar 40 dias e depois sairemos de lá Se tudo isso é real Se não existe o interesse de ocupar um equipamento cultural Que não deveria ser ocupado Por que isso não pode vir através de diálogo? Por que isso não foi conversado com o conselho de cultura Com o conselho de patrimônio? Porque isso não gerou um acordo Só que não Os conselhos não são ouvidos Eles não têm validade nenhuma E a secretaria faz aquilo que ela quer Do jeito que ela quer E passa por cima de todo mundo Inclusive dos próprios funcionários Que nessa mudança não estavam sabendo Estão sofrendo Porque nós não temos culpa de nada Não estamos falando de funcionários Exatamente Estamos falando de gestão Nogueira e Isabela Exatamente Rodrigo, chegamos no final É sempre assim O papo está bom Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera E pensasse o seguinte Vai que você cruza o Haddad O que você pediria para ele Não diz respeito a políticas públicas para a cultura Para a nossa região? Nossa, que espaço importante, hein? Haddad Eu queria muito Que você olhasse para o interior Que você entendesse que as políticas públicas precisam sair da capital E quando eu falo capital Eu ainda estou falando de um centro hegemônico Porque tem periferias Que às vezes as políticas públicas Às vezes não As políticas públicas não chegam E o interior E o litoral E a grande São Paulo também Não tem Eu gostaria muito que a gente tivesse Um debate sobre o sistema estadual de cultura também Um debate sobre a participação social Dentro da sua gestão Cadê o conselho de cultura? Que hoje é um conselho de notáveis A gente precisa cavar Ter espaço de participação social Porque quem entende do nosso território Dos nossos territórios Somos nós Que estamos ali todos os dias E cada território Dentro do estado de São Paulo Tem uma especificidade A nossa cultura Ela é diversa Ampla E plural E a gente precisa discutir políticas públicas Para fora da capital Haddad Ouça os movimentos Que estão nos interiores Nos litorais Nas grandes São Paulo E na grande São Paulo E pense também O sistema estadual de cultura Que é uma coisa que a gente precisa discutir para ontem Muito obrigado Foi um prazer estar com você Obrigada, Márcia Maravilhoso Obrigada Abraço para quem está nos assistindo Isso Checa Total Checa Total Checa Total Checa Total